Oi gente, o vídeo de hoje é um spa day com banho de lua Eu vou começar o vídeo colocando essa pastilha efervescente para o banho É muito gostoso, com cheirinho de musk Para o banho de lua eu vou precisar de um pó descolorante, água oxigenada 20 volumes Essa água oxigenada é italiana Para as meninas que moram aqui na Itália e não tem como comprar o descolorante Eu uso também esse Dépio Zero, faz o mesmo efeito Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí